Gustavo Lima reuniu cerca de 500 artistas e amigos ali, todas as pessoas envolvidas, né? Para a gravação de um DVD na mansão dele aqui em Goiânia. Uma mega estrutura foi montada ali em Bela Vista de Goiás. Participações especiais marcaram o evento. Olha aí. Show! Tem uma participação melhor que a outra. Esse DVD promete. Vai ser uma coisa mais intimista para 200 ou 300 pessoas. Em sua maioria, convidados e, claro, os influenciadores que chegam a todo momento nessas vans lotando o saguão. É fartura, viu? É fartura! É fartura que tem fartura! A gente vai verificar tudo que vai rolar aqui na portaria, aqui nessa recepção. Alguns fãs já estão se aglomerando e tem também os fãs que vieram de muito longe tentando tirar uma foto e conversar com o ídolo deles, que é o Gustavo Lima. Eu sou do interior de São Paulo, perto do Presidente Prudente. Estou morando quatro dias em Indrolândia, Goiás. Você não veio para cá por causa do show, não? Veio? Eu vim para tudo. Você mudou para Goiás para ficar pertinho dele? Mudei para Goiás para ter a possibilidade de ver minha música da Vermelhão que eu fiz. Eu estou aqui. Você pintou uma toalha dizendo que você fez uma música para ele, que esse é seu sonho. Esse é o meu sonho, de ele ver minha música. E reza a lenda que ninguém é meio fã do Gustavo, ou não gosta, ou gosta demais. É verdade isso? Sim, com certeza. E você, gosta mais ou menos ou gosta demais? Não, sou doente. Ah, como é que é? Doente. O que você já fez por causa do Gustavo? Tatuagens. Cadê? Mostra para mim. Isso aqui tudo é dele? São iguais as dele? São parecidas das dele. Então, Gustavo, tem uma dessa nas costas? Tem escrito Embaixador nas costas aí, ó. Ai, aqui, gente. Tem o autógrafo, a casa e o nome. Eric Ricard, participante do reality A Grande Conquista, da Record TV, também acompanhou as gravações. Eu vou curtir muito esse DVD maravilhoso. São 15 anos de carreira do Gustavo Lima. Não tem como ser diferente. A festa promete, porque, meu amor, o Embaixador debutou. Débora Lira e Gabriel Gava também vieram curtir o novo DVD do Embaixador. Estou aqui na área, gente. Se vocês fazem a cobertura daqui, eu vou fazer lá de dentro, tá? Depois a gente vai focar muito, né? Hoje é por conta do Embaixador. Embaixador, estou chegando para dar trabalho. Então, para lá. Bom show. Obrigada. Beijo. Gustavo Lima escolheu sua famosa mansão, avaliada em mais de 50 milhões de reais, para colocar em prática o novo e arrojado projeto musical. MÚSICA 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 Só a fachada possui 7 metros de altura e já até virou meme nas redes sociais. Vamos passear, vamos conhecer a casa do Embaixador, o paraíso do Embaixador. Para a gravação do novo DVD, um desfile de celebridades com participações para lá de especiais. Hugo e Guilherme. MÚSICA Mari Fernandes Mayari Maraíza Bruno e Marrone Simone Mendes Ana Castela Wesley Safadão Mateus e Cauã MÚSICA Jorge e Mateus Gustavo Mioto Zé Neto e Cristiano E toda a marra do dono da casa, Gustavo Lima MÚSICA 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 MÚSICA